Bom rapaziada, nesse vídeo aqui vou estar mostrando para vocês como está desbloqueando conta Google do LG K50S, certo? Eu não testei em outros aparelhos, eu sei que para o K40S é um método diferente, mas para o K51, K50, essas variações aí eu não lembro de qual, K60, K61, K62, sei lá. Testem, se funcionar no de vocês aí, comenta que funcionou, se funcionou em algum outro aparelho que não seja o K50S. Esse aqui é o K50S rapaziada, então como vocês podem ver, está pedindo uma antiga senha ou a conta Google. Pessoal, para esse método aqui a gente vai precisar de um chip com o pin bloqueado, fiquem tranquilos, qualquer chip você pode estar utilizando aí, ativando o pin do chip, depois de terminar o procedimento você desabilita o pin do chip e fica tudo normal, não atrapalhe nada o chip, não prejudique nada o chip. Se tiver alguma dúvida eu vou estar deixando na descrição aí como bloquear o pin do chip na descrição, caso eu esqueça, pesquisem como bloquear o pin do chip em emersão AST e vocês vão encontrar aí como bloquear e depois de terminar o procedimento desabilita o bloqueio do chip, valeu? E de um outro telefone, mas não se preocupem, é coisa simples rapaziada, aparelho bloqueado como vocês estão vendo aqui, espero estar ajudando vocês, caso ajude pessoal, comenta, se inscreve que vai estar me ajudando também, valeu? Então tá aqui com o chip com o pin bloqueado, você vai inserir ele aqui, não tem segredo, insere o chip com o pin bloqueado, e aí ele vai pedir o código do pin, ou você coloca o seu código do pin, ou então só remove o chip, tanto faz. Calma aí. Ou só remove o chip, certo? Remove o chip. Pronto, é só pra isso, velho, a gente vai precisar do chip só pra isso, maluco. Pronto, não vamos precisar mais do chip não. Então nessa tela aqui você vai descer, desce a notificaçãozinha, certo? E nessa tela aqui você vai clicar no bluetooth e vai agora segurar. Segurou o bluetooth. Ótimo, aqui você pode clicar em fechar, deixa eu colocar um ângulo melhor aqui, e agora você vai precisar do outro aparelho, certo? No outro aparelho aí pode ser qualquer um, né, que você tem acesso à internet, você vai no Chrome e você vai pesquisar em Emerson FRP Tools, e você vai entrar nesse primeiro aqui. E aqui você vai ir no link, clica no link e compartilha, certo? Clica em compartilhar aqui, e você vai ter a opção mais, né, no meu caso, e você vai escolher aqui o bluetooth. Galera, a partir de compartilhar o meu Samsung pro seu, eu não sei qual é o outro aparelho que você tá utilizando pra compartilhar o link, Não tem segredo, você vai compartilhar o link pra esse telefone aqui, que é o K50S, que é o que já tá aparecendo aqui. Vou selecionar ele, pronto. Galera, só pra isso também esse aparelho aqui, valeu? Já enviei o arquivo pra cá, agora eu só aceito, clica aqui em aceitar. Agora você vem nesses três pontinhos que tem bem aqui em cima, dá muito pra ver porque tá quebrado, mas tem três pontinhos aqui. Arquivos recebidos, e você clica no link, né, no arquivo que a gente recebeu, seleciona o Chrome, pode selecionar sempre, não vai fazer diferença, mas seleciona sempre. Aceita e continua, não. E aqui você novamente, ou você dá um zoom aqui, ó, dá uma pinça aqui, clica no link, ou você vai e pesquisa lá, aqui em MSU FRP Tools, e você vem pro link pro site aqui. E galera, aqui não tem segredo não, valeu? Aqui você só vai clicar nesse cadeadozinho aqui, ó, esse cadeadozinho amarelo. Então, nessa tela aqui você vai criar um pin, uma senha, um padrão, o que você quiser, mas recomendo que você faça igual a mim. Não foi, vou tentar novamente. Calma, calma, calma. Entrar aqui. Cadeadozinho novamente. Beleza, agora sim. E pessoal, vamos selecionar um pin, faço a mesma coisa que eu tô fazendo, selecionar pin. Não, obrigado. Cadeado, seguinte, e aqui você vai, pode colocar 0000, dá um seguinte, 0000, 04 vezes, dá um seguinte. Não tem segredo, aqui você vai clicar em pular, e volta tudo. O aparelho tá praticamente desbloqueado, vou pedir mais uma coisa a vocês, assistam o vídeo até o final, certo? Esse finalzinho aqui eu vou estar mostrando pra vocês, pulando as etapas. Mas esse tempo aí, enquanto vocês vão configurando o seu aparelho, deixa o vídeo passar, porque é muito importante pra mim esse tempo assistido. E vocês vão ver que eu vou estar desbloqueando ele aqui, que ele vai estar desbloqueado o telefone. E... Como é que eu posso falar? E outra coisa que eu recomendo, pessoal. Terminou o procedimento. Ah, e é opcional também, né? Você pode mudar a senha, só muda a senha, cara. Bota, se você não quer deixar o 0000. Se quiser deixar o 0000, deixa, tá tudo certo. Mas vai lá em configurações e altera. Nessa parte aqui eu vou esperar, talvez ele demore um pouco. Certo, pessoal. Ali eu acelerei um pouco, porque ele demorou um pouquinho. Normal que ele demore um pouco aqui nessas partes. E o 0000 que a gente colocou lá de início, é só você dar um ok. E pronto. Maluco, o seu aparelho tá desbloqueado. Galera, comenta aí se funcionou. Espero ter ajudado. Se inscreve e deixa um like aí que vai ajudar demais, moleque doido. Vamos só aguardar aqui que verificando o dado sempre demora um pouco. E tá aí, pessoal. Na hora da conta Google, opção pular. E já era, moleque doido. Então tamo junto. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Que você tenha desbloqueado esse vídeo aí com a minha ajuda. Esse vídeo não. Desbloqueado seu telefone com a minha ajuda. Concorda isso aqui, ó. E é isso, pessoal. Não precisa redefinir, não. Valeu? Não precisa redefinir seu aparelho. Só altera a senha aí pra nem você entregar pro cliente com senha. E também não precisa ficar usando a senha 0000. Tamo junto, pessoal. Vídeo finalizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.